Música Eles vão fazendo os passos de cada vez Música 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 Isso é melhor. Ei. Ei. O que você quer? O que eu quero? Sim, o que você quer? Eu só tenho uma pergunta rápida para você. O que dia é? Eu posso fazer isso. No, no, no. O que é? Eu preciso saber o que é. Fica bem agora, cara. Você perdeu a conta dessa coisa aqui. Eu não acho que eu nunca usei uma luta antes. Espera aí, vou tentar ver o que tem que fazer. Cuidado. Parece que isso poderia tirar o seu dedo. Pode? Parece que já tem. Aí, achei um tubinho aqui. Então, essas ferramentas vão, uh, perdendo? Claro. Todo o tempo. Vamos, passe o dedo. Mas, uh, o que é o detectador metal? É, aonde que tá o buraquinho? Vem cá. Achei. Aí, aí mesmo. Vai lá, vai lá. Mas... Mas... E vai por lá se eu passo lá pra ele. Aí a ponta. Ok. Ei. Nossa, olha o cara bugado aqui. Eu acho que o jogo tá lagando por nós no HD tá muito cheio. Pega, 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 pega. Não. Oh, realmente? Então, o que é aquele olhão na tua cara? O que? Nada. Só que não se sente tão bom. Então? O que está acontecendo com você? Não. Eu tenho um estômago mal. Preciso voltar para a minha sala. Agora. Você está escondendo algo? Não. Ei, eu acho que você está. Volta. Eeeeh, não baste. Vem, 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 não baste. Rápido, rápido, corre, corre. Corre, 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 corre aqui, Jon. Corre aqui, Jon. Corre, corre aqui, Jon. Você vai passar. Eeeh. Nossa cara, esse jogo é muito bom Vamos! Armes em cima! Estou aqui! Ei, você está bem? Deus, eu me sinto você. Eu me sinto você também. Linda, eu tenho um plano de sair daqui. Boa. O que eu posso fazer? Não se preocupe. Eu tenho alguém que me ajudar aqui. Quem é? Ele é Vincent. Parece legal. Você tem certeza? Eu quero dizer, nós pensamos que poderíamos confiar o Harvey. Esse cara não quer que ele seja tão bom como eu. O que? Por que? Eu ainda não sei, mas eu vou achar. Ok. Então, como é Alex? Bem, já tem seis meses. Ele esquece o pai dele. Ele é um lugar. O que? Eu amo ele, Linda. Ele se encontrou? Não, escuta. Ele está bem. Ele ainda pensa que você está em Itália, helping seu pai. Boa, boa. Any trouble from Harvey? Não se preocupe. Ele não vai nos encontrar. E você está seguro? Sim. Eu temos um lugar novo. Nós devemos estar segredos por agora. Son de fita. Baby, baby, escuta. Nós vamos fazer isso. Nós só temos que ficar focada. Ei, por que você ainda está esperando? Ninguém vem para você. Talvez ela apenas esqueça o ônibus. Eu vou esperar mais. Não mais visita hoje. Você quer fazer uma chamada de telefone, ou você quer ir para você? Eu gostaria de fazer uma chamada de telefone, senhor. Vamos lá. Sim? Carol, por que você não está aqui? Porque eu estou em casa, esperando a nossa criança. Por favor. Nós falamos sobre isso. Não, você falamos sobre isso. Eu não tinha a dizer em todo. Você está em prisão. Eu vou estar em brevemente. Listen para você, Vincent. Isso não é quem você é. É isso como você quer seu filho futuro para lembrar você? Não. Mas eu preciso cuidar da situação do Harvey. Carol, você sabe que ele matou o Gary. Ele foi minha família. Meu próprio irmão. Eu sei que você esquece ele, mas você não pode trazer ele de volta. Você vai simplesmente se derrotar. Por favor. Você sabe que eu tenho que fazer isso. Eu não posso acreditar você, Vincent. Hello? 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 Do you hear about the weather? De novo, esse negócio da tempestade aí me lembrou o sonho de liberdade. O cara foge numa noite de tempestade. O diretor e escritor desse jogo aí, ele bebe muito das fontes, cara. Ele gosta mesmo de cinema e seriado. De novo, tem que assistir esse também. Você tem que assistir o Prison Break. Toma o dedo no meio, seus otários. Eu não ligo pra Oscar, não. Eu não ligo pra Oscar, não. Eu não ligo pra Oscar, não. Não se foda dos Oscars, né, John? Lagoa aqui. Eu não ligo pra Oscar. Eu não ligo pra Oscar. Eu não ligo pra Oscar. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Vem guarda aí Vem guarda aí Não, não é? Ah, caramba! Temos que abrir essa porta. Ok, vamos lá. Espere, espere, espere... Vamos tempo com o fogo. Ok, ok, certo. Não, cara! Eu sou maluco! Ah, maluco! A thunder! Eu sei, eu sei! Está funcionando, apenas um pouco mais assim. Que nervoso! Que genial! É... É... Vê aquela torre? É... É... É onde estamos indo. Ok... Meu Deus! A gente vai ter que subir a... Espera aí. Vou pegar esse guarda e você pega lá de cima, tá? É... Que legal! É... O que ele está indo agora? É... 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 Ah, eu sei onde a gente está agora. Vou de novo. Acho que a gente tem que subir aqui, tem que subir aqui. Leo, aqui. Ah, 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 ah! Real smooth. I hope nobody heard that. Ah, o Oceano do Pacífico. O que eu não daria para estar lá agora. Não vai. Alguém está lá. Temos que se cuidar. Você viu o show da Carson? Não. Tudo bem? O que foi? Quem foram os guests? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você está bebendo muito. Então o que estamos falando? Carson. Certo. Eu já te disse. Não. Eu vou pegar os dois juntos. Eu vou pegar o da direita e você pega o da esquerda. Vai. Vai. Três. Dois. Três. Volta! Caralho! Então é porque eu acho que você demorou um segundo. Devagar, devagar. Eu pego o da direita e a gente conta até três. Um, dois, três OK. Um, dois, três OK. Um, dois, três. Cuidado. Tchau, 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 tchau Veja a ilha de pesquisa! Caramba! Eu preciso sair da ilha de pesquisa! Caramba! Eu preciso sair da ilha de pesquisa! Ah, você já pegou o cara? Já chegou lá? Peguei o cara! Peguei lá! É que eu peguei o caminho mais rápido! Eu não estou conseguindo correr, cara! Nós podemos usar aquele cordeiro! Nós apenas precisamos de algo para subir! Achou alguma coisa aí? Ai, pega o cadê? Uooooooow! Vai lá! Estou olhando, hein? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Sobe! Sobe logo! Vai, vai! Vai lá! E aí? Fai, Fai, Fai O que é isso? E aí, eu queria perguntar você algo. O que é isso? Na casa da prisão, quando acolhamos aquela caixa. Você sabe a coisa de trás? Sim. O que é isso? Você realmente fez isso quando você era criança? Não. O que? Eu vi uma coisa em um livro de comica, quando eu era criança. Diz-me que você está brincando. Não? Eu estou feliz que isso funcionou. Oh, meu Deus. Eu não posso acreditar que você me falou sobre isso. Eu também.